Salve, salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal É Real, meu nome é Fernando, para quem não me conhece ainda. E aí galera, beleza? É isso aí. Vocês não viram nada, nada, nada. Eu vou mostrar pra vocês como vocês realmente ainda não viram nada. Se você chegou agora no meu canal, não sabe do que se trata, vou te explicar. Meu canal faz análise de vídeos supostamente sobrenaturais. Por que supostamente? Porque muito provavelmente não vai ser, tá? Ou é manipulação, montagem, fake, ficção, ou achismo também, né? Eu nunca falo disso, mas também tem os achismos, que vê uma coisa e acha que é sobrenatural e você vai lá, olha, não tem nada de sobrenatural. Enfim, mas existe. E eu sou fotógrafo e faço edição de vídeo há muito tempo e isso me ajuda a fazer a análise de imagem, tá? E sou espírita e sigo a doutrina kardecista, tá? Ah, então eu sou religião melhor que a dos outros. Não, gente, eu só estou avisando vocês que eu acredito no sobrenatural e também estudo sobre isso, né? E conheço bem. Então, eu posso dar a minha opinião dentro da minha crença, né? Ainda mais nesses vídeos que retratam a espiritualidade, né? Aí que eu posso falar mesmo, né? Enfim, eu estava mexendo na internet e por acaso apareceu na minha... Eu acho que foi depois que eu terminei de assistir um vídeo. Mostrando um vídeo de um canal que eu não conhecia. O nome do canal é... Cadê? 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 Cris Falando Sobrenatural. Nunca tinha visto esse canal, tá? E aí eu falei, deixa eu ver, deixa eu conhecer o canal. E adivinha o que eu encontrei aqui? Por isso que eu falo, vocês não viram nada, gente. E eu conheço canais que vocês não conhecem. E esse era um canal que eu não conhecia. Então, para vocês verem como esse nicho é bastante lucrativo, né? Enfim, vamos ver. Aqui eu vou mostrando para vocês os vídeos que tem no canal, tá? Eu vou passar aqui subindo para vocês entenderem. Bom... Aqui estão alguns vídeos bem normais. Mas assim, já falando que espírito aceita... Aceita que fez a passagem... Não aceita que fez a passagem e tal. Aí tem beleza, né? Aí espírito pede ajuda para seguir a luz, né? É, espírito não pede ajuda não, mas enfim. É, espírito revela o que aconteceu. Espírito também não tem motivo para isso. Quem somos nós para ele revelar alguma coisa? Aí foto de polícia misturado. Espírito revela a causa da morte, né? E aí complica. Enfim, vamos subindo aqui. Tem bastante canal, tá? Terrível, terrível. Duas mortes por ciúmes. Caramba. Será que consegue provar esses crimes aqui? Espírito pede justiça. Um policial, será que realmente existiu esse crime? Hum, será? Será que tem registro desse crime? Hum, noiva se suicida. Hum, aqui ó. Mais um crime aqui, ó. Um crime não, né? Não pode dizer que foi um crime, porque se foi ela, não tem porquê, né? Mas enfim. Espírito não acreditava em Deus. Agora pede ajuda. Caramba, o espírito não acredita em Deus? Caramba. Encontrei um espírito chorando. Esposo em choque. Esposa tinha vida dupla. Caramba, será que tem registro dessa história? Paixão. Madrasta leva à morte. Paixão por... Olha, uma pessoa enforcada aqui, parece. Será que tem registro dessa morte? Morte violenta, doméstica. Será que tem registro? Ah, muito interessante. Puxa, Spirit Box. Fala sobre o Gugu. Spirit Box fala sobre o Gugu. Menos mal. Menos mal. Espírito da Neide atende chamado do mentor. Vixe, Mari. Bom, vamos lá. Irmão mata o outro por paixão pela cunhada. Hum, será que tem registro? Será que tem registro? Espírito revela. Esperei por ele até a morte. Beleza. Esse aqui é menos mal. Assassino na lua de mel. Hum, será que tem registro desse crime aqui? Espírito Contra a Maldade do Padraço. Será que tem? Amante mata... Nossa, será que tem registro desse crime aqui? Espírito com ciúmes. Espírito da Morte. Sonho e Tragédia. Espírito Contra Tudo Sobre Morte. E a Marília Mendonça na capa. Espírito de Elisa contou tudo. Caramba, gente. Resolvemos a... Resolvemos o crime aqui. Tem uma pessoa aqui que resolveu o crime. Olha aqui. Tinha que chamar ela para depor na polícia, né? Se você sabe, tem que contar para a gente. Ganhador da loteria, traído pelo filho. Será que tem registro desse crime? Traído, abandonado, morto. Será que tem registro desse crime? Lindo o Pedido do Espírito. Paulinha Beira e Marília Mendonça. Espírito Box. Caramba, as duas se encontraram para fazer Espírito Box. É isso? Porque é isso que eu entendo. Pode não ser isso. Aí é clickbait. Porque na capa está dizendo que é isso, né? Ah, se for clickbait, aí é pior ainda, né? Amor Além da Vida. Bonita história. Espírito Pede Ajuda na Porta do Inferno. Caramba, gente. Sabia que... Sabia disso, não? Para quem estuda espiritualidade, sabe que não existe inferno. Estranho, né? Mãe e Filha em Pânico. Triângulo Amoroso entre Pastores? Nossa, será que tem registro disso? Eita, nós, hein? Caramba, quanto crime nesse canal, hein? Espírito Puxa Esposo para... Hã? Para dentro do poço. Caramba. Nossa, quanto crime, hein, gente? Olha a polícia. Ô, polícia do estado dessa senhora aqui. Precisa apurar esses crimes aí, hein? Precisa apurar esses crimes, pô. Ô, Espírito me viu com mulher sem cabeça. Meu Deus do céu. Vaqueiro foi castrado pelo patrão. Aí, gente. Mais um aí, hein? Mais um crime, hein? Morto pelo próprio pai. Mais um crime, hein? Vamos lá. Lázaro, caramba, gente. Até com o Lázaro, hein? Nossa, mas esses canais aí, eles devem ter uma boa assessoria de imprensa, né? Para conseguir conversar com tanto espírito famoso, né? Olha, de novo aqui. O Espírito Elisa conta como aconteceu. De novo, de novo foi lá contar, gente. A polícia ainda não foi lá perguntar nada para a moça. Meu Deus do céu. Fui cozinhado numa panela de pressão. Meu Deus do céu. Gente, quanto crime nesse canal aqui. Meu Deus. Herança maldita. Mais coisa vinculada à polícia aqui, ó. Espírito nervoso se manifesta. Brincadeira mortal. Nossa, gente. Pai mata filho por ciúmes. Mais uma vez, hein? Será que é o mesmo crime? Pô, Guilherme de Pádua faz relato e pede perdão. Gente do céu. Que incrível. Que incrível, gente. Meu Deus. Puxa vida, hein? Nossa, uma assessoria de imprensa espiritual braba, hein? Para trazer os famosos, assim. Espírito diabólico nos ataca. Viúva pede socorro. Espírito quer destruir o pai. Foi surpreendente sair do presídio. Vivendo com o inimigo. Perdeu a cabeça em ritual. Olha aí, olha a polícia. Ó, mais um crime aqui, ó. Matou sobrinha ao ser rejeitado. Olha aí, ó. Mais um. Mais um crime aqui. Pacto de sangue vai além da morte. Olha aí, ó. Gente, o Gugu, gente. Olha aí, o Gugu. Mentor traz Gugu até Cris. Caramba. Mas, meu Deus, que assessoria de imprensa espiritual maravilhosa, hein? Vai lá, ó. Vai lá e busca, ó. Mentor traz Gugu. Vem aqui que você vai falar com a Cris. Você tá entendendo? Você vai falar com ela. Caramba. Puxa vida, hein? Que... Que... Nossa, que evolução... Que espírito evoluído, hein? Triste história. Vendido pela própria mãe. Eita, mais um crime aqui, polícia. Ó, dama de vermelho aqui, ó. Igual o canal dos caras, ó. Levado para uma cilada mortal. Polícia. Mais um. Você tirou minha melhor amiga. Mais um, ó. Mais um aqui, ó. Três espíritos em conflito. Beleza. Espírito pede carona. Vendi o carro do amigo e me dei mal. Vamos ver. Ó, só aqui, ó. Polícia ambiental. Polícia civil. Ó, meu genro tinha vida amorosa com uma cadela e polícia. Ó, crime. Espírito procura o próprio corpo. Dei meu filho para Lúcifer. Jesus amado. Que mais? Matei... Ó, pai mata filha de genro. Ó aí, ó. Polícia. Mais crime aqui, ó. Essa pessoa aqui tá sabendo de muita coisa, hein? Preciso ir lá fazer umas perguntas pra ela. Fui morto porque engravidei. Ó aí, polícia. Matou a sogra por um segredo. Olha, Glória Maria. Ela nos contou tudo. E deixa recado. Ai, meu Deus do céu, gente. Nossa, equipe, assessoria de imprensa sobrenatural. Fantástica. É... Ó, espírito se materializou. Opa, esse aqui me interessa. Daqui a pouquinho... Vou até abrir aqui. Daqui a pouquinho eu vou ver. Seduzida e morta. Polícia? Mais um crime aqui, ó. Ó, agora eu vou subir. Gugu fala sobre a morte. Ó aí, Gugu, hein, gente? Último vídeo do canal. Aí, vai parar? Ih, não parou não. Continuou, gente. Então é clickbait. Domingos... Mon... É... Mon... Que que é? Montagner, é isso? Fala sobre morte. Poxa, gente. Maravilha, ó. Olha aí. Traído pelo filho. Ixi. Maria Mendonça aqui, gente. Ó, aqui, ó. Pelo menos... José Wilker. Aí, ó. José Wilker aqui, ó. Spirit Box. Quem mais? Paulinha Abelha. Aí descabelhou. Agora... Agora que eu tenho contato... Ó, o Jô Soares colou lá também. Uia! Lampião conta porque agia da forma cruel. Capaz, até Lampião foi lá, gente. Meu Deus do céu. Vocês estão por fora. Ó, Reginaldo Rossi. Nossa, meu Deus. Foi... Foi impactante. Os demônios tomaram conta desse lugar. Meu Deus do céu. Cortou a língua do pai, ó. Polícia. Mais um crime aqui, ó. Mais um crime. Vamos lá. É isso aí. Quem mais tem aqui? Meu mentores interferem na hora da investigação. Rapaz, mentores do YouTube, hein? Poxa vida, hein? É o que mais tem hoje, né? No mercado. Inclusive, eu vou vender um curso aqui de como adquirir o seu mentor, tá? Eu vou montar um curso online. 100% online. 100% gratuito de três dias. Pra vocês assistirem. Depois vocês compram o meu curso que eu ensino vocês. Como ter o mentor de vocês. Como montar assessoria espiritual, né? Pra conseguir contato com os famosos. Eu vou vender esse curso pra vocês. Vai ser super baratinho, tá? Vocês podem montar o canal de vocês. Vocês vão ter nome do mentor, sobrenome e assessoria espiritual. Pra trazer os famosos ao seu dispor. Na hora que você quiser. Para o seu vídeo no YouTube. Para contribuir com a sua visualização e monetização, tá bom? Nada pra espiritualidade. Porque pra espiritualidade a gente tá cagando. O importante é o nosso canal crescer. Então eu vou trazer só pessoas famosas. Sai que bem. Ai, meu Deus. Ai, gente. É isso aí. Vocês acham que vocês já viram tudo? Vocês não viram é nada. Eu vou começar a trazer vídeo assim e já vou alertando a polícia dos crimes, né? Porque aqui tá cheio de crime aqui. Pô. Precisa investigar, né? Precisa saber desses crimes aqui. Como assim? Não tem registro? Como é que você sabe desses crimes? Quem te falou? Quem te contou esses crimes? Como que você sabe que foi aí? Foi o que a pessoa que eu fiz o vídeo há pouco tempo aí, a autoridade jurídica aí que me procurou, né? Disse, né? Então, tem que saber. Se eles estão sabendo, tem que falar. Como é que sabe? Né? Mas é isso. Se você não for inscrito do canal e quer se inscrever num canal sério que leva a espiritualidade a sério e não fica brincando pra ganhar like e fica inventando histórias, se inscreva no canal, não esquece de ativar o sininho, comenta o que vocês acham de forma respeitosa. Ninguém precisa desrespeitar ninguém, nem a Cris, nem ninguém, tá? Cuidado com os comentários, porque os comentários podem prejudicar vocês, beleza? É isso aí. Até a próxima. Fui! Tchau, tchau.